Aô, rapaziada! Olha aqui quem tá aqui agora, hein? Ó, 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 sem, ó, sem dar um pio, ó, 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 o equilíbrio, ó, ó, meditando, meditando, e respira, sabe por que, rapaziada? Porque hoje, eu... Ih, mordei, entendeu? O que que tem o carro? Oi, pra você que não me conhece, eu sou Thiago Reis, e galera, pra quem estava com saudade de GTRP, estou a cá, meus amigos, com essa moça maravilhosa que vocês gostaram demais, que foi o vídeo de também jogando GTA, e até agora não jogou mais, porque também não aprendeu mais nada. Só que eu falei pra ela o seguinte, aqui dentro do GTRP, eu não vi esse vídeo ainda, ninguém fez. Será? Tá, já pesquisei no YouTube, e ninguém fez esse vídeo. E a gente tem alguns vídeos assim, né, amor? No Warzone, no... Qual outro que a gente fez? Parece que só foi no Warzone. Debaixo do Piscina. É, não, mas jogando assim, é, acho que o que deu bom foi no Warzone. Ele aproveita qual que é a oportunidade. E como assim, galera, que no GTA é muito, mas muito difícil de matar gente, a gente vai fazer o vídeo um kill, um beijo no GTRP. É impossível matar alguém aqui dentro. Falar pra você, se eu conseguir te dar dois beijos nesse vídeo, vai ser muito. Dá uma alandade, eu vim de lá, e é desse jeito, e é por quê? É muito difícil de... Então assim, a gente vai fazer um kill, um beijo no GTA, anti-RP, tá? Porque eu não posso matar a galera. Então a gente vai estar anti-RP aqui, beleza? Ah, não sei o que você tá falando. Anti-RP de eu tô fazendo uma coisa que não pode dentro do jogo, entendeu? A gente pode ser banido, e vice-versa, beleza? Então vamos começar. Vou puxar aqui meu carro. Tá aí, ó. Nissan GTR, já tem a minha escarabina aqui, ó. Ó, amor, ó. Cada tirinho desse aqui, ó, na cabeça, se eu acertar no cara, você tem que me dar um beijo, beleza? Mesmo se ele não morrer? Não, tem que morrer. Tem que matar o cara, beleza? Então bora, galera. Se inscreve, mano, no canal. Bora 6 milhões de inscritos. Já deixa muito like se você tá gostando desse vídeo. E se você acha, eu ia comentar agora. Quantos beijos, galera? Quantos beijos agora? Você acha que eu consigo dar na tapinha? Nessa jogada aqui, beleza? Comenta aí. Vamos dizer quem que vai acertar, beleza? Ó, lembrando que a gente tá jogando agora de tarde, então não tem tanta gente online. Tem pouquíssimo. O que eu contei ali, acho que tem 35 pessoas só. Então a gente tem que encontrar essas pessoas. Eu vou colocar só um fone aqui. Vamos ver se tem... Bom, eu não vou vadir a minha favela, né? Não vou matar a galera da minha favela. Mas deixa eu ver aqui, tá aí. Ó, tem um pilantrinho aqui, ó. Ó, tem um pilantrinho aqui, amor. Aqui, ó. O primeiro beijo vai ser aqui agora, ó. Mas você vai pegar a máquina passando nada. Essa pessoa foda bem. Se fodeu. Ah, ó, meu filho. É os caras, é os caras, é os caras. Seus amigos? Tá tranquilo, tá tranquilo. Fala, mano. De boa, de boa, de boa. São seus amigos? São. É o galera da minha favela. Deixa... Ó lá. Eles estão me atirando, amor. Ué? Que amigo é esse que tá atirando? Ele não sabe o que é eu. Eu me visto de várias coisas. Vamos pra favela do Badá. Vamos, vamos, vamos pra favela do Badá. Aqui, 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 ó. Ó, ó, ó. Por que você pegou meu carro? Oi? Ixi, ele que vai jogar. Fala aí, filho. Safado! Matou! Galera, é o seguinte. Morri ali. Também tô. Ah, meu filho, vem cá, vem cá, vem cá. Chega aí. Você confundiu o meu ali. Também tô de arco, caralho. Eu vi tu ficando invisível ali, eu vi um bagulho. Não, eu não fiz nada não. Ó, olha aqui, ó. Deixa eu te contar um bagulho. Vem cá. Fala. Ó, tá... Não, não vou tirar não. Eu pensei que era o meu carro. Eu tinha que acabar de dar a chave no meu carro ali. Você... Pera aí, pera aí que eu vou te dar uma arma. Pera aí. Qual que você quer? Ó, a arma tá aqui, ó. Tem essa, ó. É, toma! Põe um, põe um, põe um, põe um. Ó. Tem alguém atirando em mim, meu. Vamos lá, vamos lá. Eu achei que aquele moleque ali, ele era... Ou ele era Stark ou ele era Haki. Mas tem que me beijar. Põe um, põe um, põe um... Ai, meu amor. Que eu, que eu, que eu, que eu, que eu, que eu quero te dizer. Fala que eu te amo e não ver você. Nossa, galera. Um beijo. Sai! Tá seguindo, meu amor. Vai parar, rap... Vai, vagabundo! Vamos vazar, vamos vazar. O cara quer arma, não vou dar arma, não. morre, esqueci de pãocito vamos galera, vamos embora, vamos embora ó, os caras estão atirando em mim, eu vou ter que entrar de mansinho aqui ó que isso, é o Burger King? aham, aqui um cara aqui ó o cara aí, vai matar nós, ixi mais eles corre, corre ai mãe, socorro ai Deus ai meu Deus corre, corre, corre bom galera, é o seguinte, deu o melhor, mas ó eu matei um, não, eu matei o primeiro eu matei o primeiro e depois eu morri mais um beijo mas você morreu ué, mas o que que tem, então se eu morrer não vale? não, você matou, vai vale, é um dois você falou que era difícil matar? ai amor, até o final desse jogo aqui vai ter que ter ó vambora, vambora, vambora ó olha o cara que eu matei lá, as caras levando ele pro hospital agora eu vou matar o amigo dele ah lá, ah lá, ah lá, ah lá não, 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 aí vai ser muita safadeza se eu fizer isso né? é coitado? não, é muita mancada, é muita mancada vou machucar alguém marcando ele tá ajudando ele qual é o toque amor, ó eu vim ver agora que você bateu aqui, 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 aqui ó coitado, ele tá trabalhando tá empinando a moto, tá trabalhando o que? é o iFood, não, não mata ele coitado de mim ah, a polícia a polícia droga a polícia tem que dar fogo ainda o que é sair do carro? nossa senhora, a polícia amor vaza, vaza, vaza olha que tem alguém ali, aí a polícia tá atrás amor caramba que adrenalina vai esconder? vou ai, fica ai fica ai fica ai fica ai, fica ai fica ai, fica ai fica ai, fica ai fica ai, fica ai não, mas não montou ninguém eu acabei de montar o carro, montou o boy é, vem cá, vem cá, vem cá mamor, eu quero que io, ela mostrando pra câmera ali oh, é um beijo, vem aqui não, amor amor ele dizia assim pra sua amada nem looks ah, qual legal, eu adoro fazer esse vídeo vambora, você viu como é difícil, é muito difícil matar alguém aqui eu não queria dirigir eu não queria ir dirigir não era horrible vamos voltar para City vai cair na água amor Pois é, como você é burro Nossa, você matou sozinho Nada não, filha Tô com uma DM aqui, eu mando em toda Bom, galera, é o seguinte, ó Olha o mundo aqui, olha O mundo aqui, olha O seu marco tá fechado Você vai passar no vermelho Vai atrás dele, vai atrás dele A gente não tá cansado, velho Ai, meu filho, para aí, para aí Tá de moto, né, você acha que vai pegar ele? Pega não, filho Aí Vai, não, mas vai pra matar de um monte Você não quer trocar essa moto aí, não? Já matou Ai, pude ser Olha, que soa, safado Vou vazar, vou vazar Tadinho Ai, fica com o velhinho dele Uuuuhuuu Tadinho I want the magic 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 Quanto que já foi? Quatro 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 Já deu um mês de beijo Mês inteiro de beijo Já no vídeo É, vocês acham que é zoeira? Ó, a polícia ali, ó Paca uma polícia Não, quero ver se eu mate mesmo Vai, mata a polícia Então, quer que você é bom? Um policial? É, se matar um policial Eu tenho um prêmio especial Sério? Tô brincando Vamos ver se tem coragem Se é bom, velho Eles tão muito armados Eles vão te matar Sai daí Vamo vazar, vamo vazar, vamo vazar Tá, pega Mano, tá, nossa senhora, velho Tem muito carro Vaza, vaza, aqui, aqui, aqui Foi, foi, foi Foi, foi, foi Amigo dele, amigo dele foi Não tem problema, não tem problema Galera, eu vou trocar de carro Não tem problema, não tem problema Pode ficar esse carro aqui Fala, vem cá Você devolveu o carro daquele menino Que eu peguei emprestado? Aham Ó Nossa, eu esqueci Deixa aqui esse carro Vou deixar esse carro mocado aqui Vou pegar outro Pera aí, pera aí Mas antes Foi mais um Acabei de matar ele, você não viu? Tá roubando Amor, não tá roubando Mas você fica roubando Ah, você para de roubar Ele cai escondido Não sabe se ele morreu Fala aí, galera Comenta, comenta agora Esse beijo aqui tá valendo ou não tá valendo? Eu não tô lembrando Amor, você acha Ele só esmaiou Você acha que eu vou ficar mentindo pra você? Quando aparece o xizinho vermelhinho Porque morreu Onde? Que xizinho vermelhinho é onde? Agora não tem como te mostrar Então depois você mora Então depois eu moro Eu já sei Não, o selinho O selinho O selinho da sua bola? É, o selinho da minha bola Da da pérola Segura aí que eu vou lá pegar outro carro Pera aí Bom, galera É o seguinte Peguei essa Porsche aqui Agora sim Foi igualzinho do Renato Bonita Ó Bonita É isso aí, galera Vamos lá Tocar algo aqui, ó Ó Já levaram o carinho que tava aqui já pro hospital Tá vendo? Menos mal, né, galera? Ainda bem que tem uma galera que ajuda Lembrando que é errado fazer isso aqui que eu tô fazendo, tá? A gente RP não pode Então vocês tomam a banda Aqui, ó Aqui, ó Ó, um caninho aqui, ó E aí, a do Fuca? Não, não mata ele, não Por que? Parou a mão na cabeça Parou, parou, parou Opa! Os caras que tá saltando aqui, ó Matam os que tá saltando Estão vindo, estão vindo Aê Eles estão em dois, cuidado Caramba, que difícil! Os caras vêm tentar me assaltar, mano! Olha lá, ela caiu! Tá em pé, atrás da árvore! Olha lá, ele tá vindo! Ele tá descamuflando, cuidado! Aí! Batei! Ficou vermelhinha lá, morreu, tá vendo? Vacilou! Vem tentar me assaltar em plena luz! É, toquei maloqueiro! Nossa, que cara lindo! Vamos jogar pra nós ir com ele! Que carro lindo! Eu amei esse carro! Presta o carro aí, vacilão! Nossa! Aê! Valeu! Amei! Você está em um carro Tesla! Nossa! Um Tesla! Legal! Muito lindo! Tá! Vem, moleque! Vem! 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 Eu quero jogar com ele! Cê quer jogar? Então a noite... Vamos tentar fazer mais um vídeo a noite de você jogando pela segunda vez? Aquele carro rosa ali tá parecendo... Cê quer ser aquela mulher lá de novo? Eu quero! Então tá bom! Só que nem vou deixar você fazer a sua história daí... Tá bom! Cê pode fazer o que você quiser! Fechou? Então é isso, rapaziada! Eu vou deixando esse vídeo por aqui! Se você gostou... Já sabe né? Deixe o like! Tamo junto aí! Lembrando... Não entre para lá fazer a anti-RP, beleza? Isso aqui é um vídeo... Que está sendo gravado... Então ó... Foi só para o vídeo! só pra gente curtir, só pra dar aquela moral, lembrando que, né, às vezes eu entro contra a DM, ajudo bastante gente, eu sou legal. Eu sou legal. Eu sou parceiro dos caras. Fechou? Um beijo e até o próximo vídeo.